E porquê que o Porto tem tido este palmarés excepcional dos últimos quase 20 anos? Primeiro, porquê que Braga e Guimarães estão onde estão? É evidente, já dissemos, mérito de quem está à frente, das lideranças, dos treinadores, nomeadamente no Braga, de equipa, de massa associativa, mas... No fundo também é a expressão de uma nova realidade económica, política e social que é a área metropolitana de Braga. Há hoje, ao norte do Porto, dois outros nortes, um infelizmente mais pobre, atrás dos montes, mas outra, já razoavelmente importante do ponto de vista económico e social, que é a área metropolitana de Braga, que cresceu nos últimos 20 anos. É mesmo a área do país mais jovem, com taxa de natalidade mais elevada, onde a Universidade do Minho teve um papel fundamental. Isto respeita a Braga, mas também apanha a Guimarães. E, portanto, há ali um poder económico e social e um dinamismo que eu penso que não é estranho a essa conversão de um clube, que era, essencialmente, um clube local ou regional em clube quase nacional, o Braga, e há projeção também do Vitória Guimarães num plano, embora diferente. Bom, quanto ao Porto... Bom, quanto ao Porto dizer que o...